No dia 2 de setembro do ano 2008, o título Ninguém Te Derrubará. No momento que a Nossa Senhora se aproxima, eu disse a ela, Santa Mãe de Deus e Nossa também, a Senhora que vê tudo como Jesus vê, o que pensam de mim? Que também vou cair, como muitos já caíram? Eu já não creio nisto, não é minha doce mãe. E ela responde, Quando foi que um instrumento de Deus, que Deus chamou para o seu trabalho caiu? Todos os profetas foram até o fim. Nenhum deles foi atingido por falsos profetas. Esses sim, vieram para enganar a humanidade com inveja pelo que tu fazes, meu filhinho Pedro II. Na Bíblia já está escrito que viria os enganadores, cartomantes e tanto outros, como se vê pela televisão. Eles estão sim, sugando o pouco que os operários ganham, e não mandado de Deus. A peça que não serve para nada tem que ver imitando os fabricantes. E eles são sim, como se diz, piratas. Porque é pela ganância. Assim esse teu cargo, filhinho. Muitos querem ajudar, mas são poucos que vêm aceitando tu. Como és, por isso há inveja. Olhe bem como pode uma pessoa, que é o teu caso, enganar as pessoas com a assinatura que o nosso Criador te deu. Filhinho, ninguém neste mundo pode te derrubar. Nem mesmo, se viesse o presidente te proibir, jamais teria de tuas mãos este privilégio. Tiraria, aliás. A força diabólica entrou na fileira da maior parte da igreja católica. Mas aqui não entrará nunca. Deus é fiel, e quem vem honrando o seu santo nome, como tu vens fazendo com todos teus filhos e esposa, a permanência aqui de Deus, aqui de Jesus, minha e José, é para sempre. Como vai ser já nesta vida em que vivemos? Cuidar das coisas de Deus é, sim, garantia para a vida eterna. Quando um operário é fiel a seu patrão, ele permanece em seu serviço e sempre ganhando um pouco a mais. Assim és tu, meu filhinho, Pedro II. A vitória está para vir e ela não está tão longe, mas perto sim. O nosso rei fará um grande banquete, tão logo. Por isso vem convidando os que já são seus, através do livro A Palavra Viva de Deus. Porque vem fazendo como está escrito, trajando roupa decentes, confessando, sacramentando, e vindo à santa missa como aqui, que mantém o máximo de respeito para com Jesus sacramentado. Tão logo todos vocês, meus filhos, irão contar, junto, cantar, junto, Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Maria, mãe de Jesus e Pedro II. É uma das canções que, nesse dia da vinda de Jesus, o povo, a humanidade, tudo vai cantar. Vitória, tu reinarás. Isso aí será um canto que os anjos mesmo, com as suas cítaras, irão junto cantar. É o momento das coisas mais lindas do mundo. Mas muitos que estão até, através da rádio Camboriú, me ouvindo, e pela internet me vendo, talvez ele pergunte assim, o seu Pedro II, Bento, nós que estamos aqui também, te ouvindo, também nós vamos, depende de você, que você estiver me vendo e ouvindo. Depende de você. Você pode, desde o momento que você faça como está escrito na Bíblia, porque se não fizeram, não adianta. Ah, mas tu sabes disso, eu digo pelo que está na Bíblia, nem todos que baterão no peito Senhor, Senhor, entrarão, entrarão no reino de Deus. Então, para a pessoa conseguir, ele tem que ter, estar sempre à disposição de Deus. Mas como é que quer dizer? Sim, porque se você sabe rezar o Pai Nosso, que reza todo dia, mas você não participa da Santa Missa, e nem se confessa, não adianta isso aí. Se você confessa, participa da Santa Missa, mas não sabe repartir com o próximo, a missa para você não adiantou de nada. Se você vai à missa, e vai dos trajes, como você acha que você deve ir, não adiantou a missa para você. Ou é sim, ou não. Para viver para a vida eterna, a pessoa tem que ser aquilo que Deus nos pede, obediência. Mas tem tantas coisas que atrapalham para passar para outra vida. pessoas que não têm paciência. Ah, não tem paciência nenhuma. Não espera nada, tem que ser tudo na hora. Não é isso? É uma valha grande também. Olha a paciência de Deus. Por que que não pode esperar um pouquinho? Não se diz, mas antes de ter paciência no minuto, do que perder a vida no minuto, tem aquela paciência. Para quê? Para que andar na estrada que nem um louco? Não tem necessidade. É só na mente da pessoa. Não, mas eu tenho que andar ligeiro. Não é assim. Deus levou seis dias para fazer o mundo, e no sétimo é que descansou. Então veja só que o autor da vida, o dono deste mundo, tem uma paciência que nenhum ser tem. paciência. Porque você não sabe nem o que é agradecer. Se levantou, só pensa em pagar isso, pagar aquilo, quanto é que ganhou, quanto é que deixou de ganhar. É só o que dá isso hoje no mundo. Não pensa aí. Se levantar e botar os olhos para o céu, obrigado, meu Deus. Mais uma noite que eu dormi bem e me levantei. é isso, a paciência de Deus. Ver milhões de pessoas, bilhões, que não sabem nem cumprimentar uma pessoa, não sabem agradecer. Tem tantas coisas que está tirando o ser humano. Das coisas boas que Deus está oferecendo. Oh, meus filhos, está chegando a hora, meus filhos. veja bem que eu não posso te receber desse jeito aí. Tu fumando e bebendo, tu indo aos bailes, bailãos, como é que eu vou te receber? Vem com aquele aquele odor do prazer da carne. Como que eu vou te receber? Tantas coisas. Oh, principalmente que representam Jesus na missa. Oh, meu filho, o sacerdote. Você não tem paciência? Você não sabe tratar o seu semelhante? E foi assim que eu ensinei? Vocês pegaram o arado para trabalhar e olharam para trás? Em vez de cuidar da minha casa, vocês vão atrás para fazer show, para cantar? Oh, mulher, tu que queres representar eu no altar? não pode. Se fosse, eu botaria a minha mãe, não tu, que a minha mãe, ela é única, estava livre do pecado original para me trazer a este mundo. E você, você que diz que é meu servidor, você põe essa pessoa lá em cima para cuidar? Esse que é a hipocrisia, isso que é a hipocrisia. Eu vejo tudo isso aí. Não vão pensar que na hora eu vou perder. de maneira alguma, nem pense nisso. Pagará mais caro tu, que acha que tu és Deus e tu não és, tu és um pecador. Se te acha tão importante, por que na hora da morte tu não te livra? Se tu acha que és tão importante, por que na hora que está um terremoto faça parar? só eu tenho esse poder, você não tem. E é o que vai acontecer. Todos serão chamados, mas são poucos que direi vim de meus filhos, porque eu tive fome e tu me deste comida. Eu tive sede e me mataste a sede. Eu estava abandonado e tu me visitaste. Mas tu até esse pequeno homem aqui tu maltrata ele. Mas tu não sabes o que vai acontecer contigo. Tu não sabes. Porque se tu soubesse, dobraria o joelho em frente a mim e pediria perdão, pai, porque eu estou crucificando este homem que tu chamaste. Mas há de ti. Eu não brinco, não, no serviço. eu vejo tudo, posso ver, você não vê nada, você só vê ganância, isso que é apocrisia. Você só vê ganância, você só pensa em si, não pensa no próximo. Onde está a tua máscara? Está na tua frente, está nos teus olhos, que tu pensa que eu não vejo através da máscara o que tu és, eu conheço um por um, e não tu, e não tu. Esse é o momento que eu quero ver quem é quem o servidor meu autêntico, e não tu, padre, nem bispo, nem carinhais, nem esteja lá que for, pois vocês mesmo aqui me judiaram e pegaram eu na cruz, e vocês estão fazendo isso comigo. não vai muito longe não. Meus filhos, vocês que estão me ouvindo, esteja de prontidão. Eu não estou assustando ninguém, Deus não assusta ninguém, Deus quer ver você feliz, faça a minha vontade, que eu farei a tua, pessoa, mas esteja bem comportado, porque eu não suporto gente hipócrita, não posso mais, não aguento mais, isso é desumano, tratar de um animal, tu trata como fosse teu filho, mas não trata o meu filho como fosse eu, que nasci numa manjedoura, que sou o pobrezinho, que estou lá pedindo socorro e tu não me socorres, não me faz nada do meu agrado, só faz é do teu agrado, é, tu vai chorar, vai, tu vai chorar no momento, pedir perdão, mas não terá, não terá, isso é muita injustiça que está existindo na terra, é muitos falsos, dizendo que sou eu que faço milagres, mentirosos, vocês são os maiores hipócritas que estão surgindo na face da terra, vocês só pensam no dinheiro, esse milagre não é meu, são os falsos, são vocês que estão sugando os pobres, tirando a única coisa, o pouquinho que eles ganham, vocês tiram, mas vocês vão chorar, porque não terá mais retorno, vocês pagarão caro por isso, e ai de ti, ai de ti, que uma oferta que me oferecesse e te arrependeste, antes não tivesse oferecido essa oferta, antes, como teve muitos, como teve muitos, que achavam que se ajudasse eu através desse instrumento, eu também ia ser escolhido, mas tu te arrependeste depois, antes, eu já falei, antes não tivesse me conhecido, do que arrependido ficasse de ajudar, é isso minha gente, é isso meus filhos, é vocês, que ainda me dão prazer e alegria de obedecer-me, feliz é você pai ou mãe, que sabe tratar dos seus filhos, que sabe carinhosamente o que é bom e o que é ruim, você mãe, você é o exemplo da minha mãe, você eu vejo com meus olhos o carinho que tens tratamento pelos filhos, isso que é um amor verdadeiro, não é esses falsos que prometem o mundo e fundo, eles não são donos de nada, é eu que sou dono disso tudo, está próximo, está na hora, quase na hora de vocês receber aquilo que vocês nunca viram, os olhos de vocês se pudessem ver, vocês cairiam de joelho e dando glória a Deus, cantando vitória, tu reinarás, oh Cristo nos salvarás, é o momento mais lindo que nunca existiu na terra, é o momento que estou preparando para vocês, se pensas que vai derrubar esse homem, nunca, 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 se mataram meus profetas, mas esse não, nem se não, e esse é o último e é desse que eu vou receber a chave que passeia, Pedro, e não a ti, enganadores, hipócritas, vocês não conhecem a mim, vocês não conhecem, vocês só falam, mas não me conhecem, porque se vocês me conhecessem, não faria o que vocês estão fazendo, tratam os animais como fossem gente, e tratam as pessoas como fossem animais, isso que é desumano, isso é que é falta de amor ao próximo, mas a hora está chegando, por isso eu vos agradeço, meus filhos, que nesta hora que vocês estão ligados, junto com este povo querido que me acompanha, porque esse já me conhece e não desiste, vocês não me conhecem ainda, porque se vocês me conhecessem, estariam aqui nessa igreja, esta eu estou dia e noite, eu com meus anjos, com a minha santa mãe, a que permaneço dia e noite, mas naquelas que não dobra o joelho, se afastam, porque ali a presença minha nunca mais estarei, é assim que eu quero transmitir para vocês, não vacile, não engane ninguém, perdoe, amam uns aos outros, faça toda a vontade, não é difícil, eu não estou exigindo, só estou pedindo isso aí, faça a minha vontade, eu choro, natural que eu choro, quem é que não chora? Quem é que não chora? Todos o mundo choram, por um acaso, um motivo, eu choro, eu que vejo tudo, tu não vê nada, eu choro sim, porque todos são criações minhas, e não é de outro, por isso eu choro pela perca tão grande, que no momento eu vou ter, muito triste para mim, eu que fiz a ti a minha semelhança, eu que dei tudo para ti, de graça, nunca cobrei nada, mas o respeito que era importante, não dá mais a mim, é por isso que eu choro, eu não precisava chorar, mas se eu fizesse eu chorar, e me faz chorar todo dia, choro pela falta de respeito, que vocês que são representantes de mim, não procuro mais fazer a minha vontade, vocês fazem a sua, eu quero ver no momento, quando chegar perto de mim, eu quero dizer, senhor, fiz tanta coisa em teu nome, sai de mim, que eu nem te conheço, retira-se de mim, só pensasse como juda pensou, na ganância, no dinheiro, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo através da internet, pela Rádio Camboriú, com a permissão de Deus, nessa hora, eu posso abençoar a todos vocês, em nome do Pai, do Filho, do Espírito, do Santo, amém, vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, bom dia. Vem, Maria, gratia plena. Difícil é viver a sombra de alguém como eu, que alguém que já desde criança são problemas teus, os maus pedaços de ser mãe, você viveu por mim, mas filho de verdade eu nunca pude ser enfim, o quanto eu lhe amei você, jamais irá saber, pois meus caminhos me levaram longe de você e até mesmo chamar de mãe o mundo não deixou e hoje que todos me matam só você me amou nas minhas mãos escravos no seu peito a dor para os homens fui escravo para você senhor na minha testa espinhos e na sua luz para te chamar de mãe quero descer da cruz perdão se não pude te dar o que aos outros dei mas hoje vejo em seu olhar o quanto amago eu não chore mãe querida não manche seu coração teu filho está brincando escravos não lhe dói não nas minhas mãos escravos no seu peito a dor para os homens fui escravo para você senhor na minha testa espinhos e na sua luz para te chamar de mãe quero descer da cruz nas minhas mãos escravos no seu peitador dos homens fui escravo para você senhor na minha testa espinhos e na sua luz para te chamar de mãe quero descer da cruz abe maria Gratia plena